Música Galera, eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje finalmente eu tô trazendo minha análise de Ghost of Tsushima. Ele certamente foi um dos melhores jogos de 2020 e se vocês perguntam pra mim agora que eu joguei ele de fato se ele merecia ser eleito o jogo do ano, sim, ele com certeza merecia. Eu zerei o jogo só agora em 2024, galera, pois na época que o jogo saiu eu não tive dinheiro pra comprar. Eu acabei pegando o jogo emprestado com um amigo, só que como ele acabou precisando da licença, eu fiquei sem jogar novamente. Mas aí em 2022 o jogo acabou ficando bugado na PSN, quem aí tem Playstation lembra o que aconteceu, a versão Director's Cut, e eu aproveitei e peguei essa versão. E acabou ficando pra sempre na minha conta. Aí eu falei, tá, em algum momento eu pego pra jogar, só que sempre andava surgindo algum jogo na frente dele. E eu fui adiando, adiando, adiando. Aí como eu vi agora que nesse mês de julho eu tava um pouco mais livre, eu falei, bom, eu vou tirar um tempo pra mim, vou explicar isso pra galera aqui no canal. E chega de adiar Ghost of Tsushima. Eu peguei, finalizei e eu tive 53 horas de uma ótima experiência. E eu posso adiantar, se você é uma pessoa que gosta da cultura japonesa, samurais, o Japão em si, você com certeza vai amar esse jogo aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá. A história de Ghost of Tsushima começa no ano de 1274, durante a invasão do Império Mongol. O nosso protagonista é um jovem samurai chamado Sakai Jin. Jin é o atual herdeiro do clã Sakai e braço direito de seu tio, Lord Shimura, que é o atual líder da ilha de Tsushima. O jogo já se inicia mostrando a invasão mongol em uma das praias de Tsushima e os samurais tentando repelir a invasão mongol. Os mongóis são comandados por um líder chamado Kotun-kan. Diferente dos samurais que tem muita honra, os mongóis desde o início mostram que não tem honra nenhuma. E após iniciar a batalha, ela é muito intensa, mas os samurais são destruídos. Jin é quase morto e seu tio, Lord Shimura, acaba sendo capturado. E após essa humilhação, por muita sorte, Jin é encontrado vivo caído na praia por uma mulher chamada Yuna, que é uma ladra. E depois de alguns acontecimentos, ela explica para Jin que se ele não agir de maneira correta, ele vai acabar morto. Ele terá que quebrar o seu código de honra samurai para salvar a ilha da invasão dos mongóis. Ou seja, isso tudo vai contra os ensinamentos que lhe foram ensinados ao passar de sua vida. Mas se é pelo povo de Tsushima, Jin está disposto a sacrificar tudo. E ele consequentemente acaba ganhando o apelido de fantasma, que é aí que vem o nome do jogo, o fantasma de Tsushima. Se é para morrer em batalha com honra e não salvar a ilha, essa não é uma opção para nosso protagonista. E é nesse ponto que é criado um conflito entre a honra e a vingança. E conforme o jogo vai avançando, os jogadores vão vendo muitos flashbacks do passado de Jin, dos seus ensinamentos, e do que é um samurai honrado de verdade. E Jin questiona que muitos samurais estão presos ao seu código, e que não vale a pena morrer lutando pelo código samurai. E claro né galera, um homem só não vai vencer uma guerra sozinho. Aos poucos o jogo vai mostrando um pouco da cultura japonesa daquela época, como os honins, samurais sem honra que se tornaram assassinos de aluguel, e os cenários icônicos da ilha de Tsushima. O jogo mostra com maestria a história do Japão feudal da era medieval liderada por samurais, e também mostra a dificuldade que eles tiveram em conter o avanço dos mongóis. O jogo também se esforça bastante para mostrar o lado triste da guerra, como casas queimadas, pessoas morrendo por nada, a fome, entre várias outras coisas. O estúdio responsável pelo jogo foi a Soccer Punch Productions, que é um dos estúdios da Sony. E apesar dele inicialmente ter ficado aí só no Playstation, atualmente existe uma versão de PC também. Lembrando que esse mesmo estúdio foi o que produziu ali os famosos jogos do Playstation 3, o Infamous. Então os caras já tem um histórico bom e experiência para poder provar para o mundo. A jogabilidade de Ghost of Tsushima é rápida, fluida e muito viciante. A gente não sente nenhum desconforto ali controlando o Jin, ele é bem ágil literalmente para tudo o que ele faz. Então mesmo para aqueles jogadores que não estão acostumados a jogar muito videogame, Ghost of Tsushima é um jogo fácil de se acostumar. E além de toda essa jogabilidade rápida e ágil, a gente também tem uma boa variedade de combate. Já que o Jin faz parkour de forma bem tranquila, e a gente pode usar esses lugares altos do parkour para poder fazer os assassinatos em silêncio. Temos 4 estilos de combate diferentes, cada um vai servir para um tipo específico de inimigo. Várias habilidades podem ser liberadas ali no menu pause conforme a gente vai ganhando XP durante o jogo. Em vários lugares da ilha tomados pelos mongóis, a gente pode decidir com o Jin como a gente vai abordar cada situação. Se a gente vai ir para cima com tudo ou fazer tudo no stealth. E esse para mim é um dos pontos fortes de Ghost of Tsushima, pois é você quem decide como você vai abordar cada situação de cada local dos mongóis. Você pode ser super agressivo ou você pode ser super precavido. Não só assassinando os mongóis com uma faca, mas você pode utilizar também flecha, veneno, e até mesmo atraí-los até o Jin para poder concluir os assassinatos no stealth total. Lembrando galera que tem situações que os mongóis fizeram reféns. Então se eles souberem que alguém está atacando, eles decidem matar os inocentes. Então vocês tomem todo cuidado para os inocentes não pagarem por causa de suas ações. É incrível que até nesse elemento de gameplay, o jogo mostra ao mesmo tempo ali como os inocentes sofrem com a guerra. Parabéns aos responsáveis por pensarem em todos esses detalhes. Ainda falando de combate, eu gosto muito da maneira como eles fizeram os combates de um contra um no jogo. Já que tem todo um drama, toda uma cena ali feita bonitinha para poder ter esse combate específico, que mostra que é um combate importante, um combate especial. E nesses combates vai exigir um pouco de habilidade do jogador, não basta ir batendo normalmente como seria com qualquer inimigo. E eles tentam passar toda aquela vibe de samurai de filmes antigos, isso eu acho bem massa. Vocês principalmente vão ver muitos desses combates aí fora do modo história principal, já que tem muita parte, como eu falei, que os mongóis tomaram conta e tem os líderes desses locais. E em algum desses locais vai ter os líderes mongóis que a gente precisa derrotar para poder tomar conta do local. Eu repito aqui, se você é uma pessoa que gosta da cultura japonesa e dessas coisas envolvendo samurai, você com certeza vai gostar muito desse detalhe aqui dos combates um contra um. Pois eles passam toda uma imersão muito legal aqui e quem curte essa cultura com certeza vai se apaixonar. A parte gráfica do Ghost of Tsushima é impecável. Meu Deus do céu, eu fui jogando aqui, eu joguei no Play 4 e eu já achei ele absurdo. Eu imagino quem jogou ele no Playstation 5 ou quem jogou no PC com os gráficos no máximo. Agora vocês juntem isso, mais a ilha de Tsushima, a gente tem um mundo aberto ali, bem detalhado e bem vivo. O que pra mim é fundamental pra poder mostrar toda a beleza do Japão feudal. Eu fiquei sabendo que na época do lançamento tinha alguns bugzinhos que aconteciam, mas na minha experiência atual em 2024 eu não vi nenhum bug gráfico. E além da beleza e dos detalhes, a gente também consegue ver bastante coisas pra se fazer na ilha de Tsushima. Já que a gente encontra pessoas precisando de ajuda, tem bastante conteúdo secundário. O que eu acho bacana também nesse mundo aberto é que existem locais ali que contam lendas. Se a gente conclui essas lendas, a gente acaba descobrindo novas habilidades. Tem muita missão secundária que agrega mais ainda no contexto histórico da guerra contra os mongóis. E praticamente tudo que a gente faz aqui durante o mundo aberto, a gente é recompensado de alguma maneira. Nada que a gente tá fazendo aqui é em vão. É isso que eu acho que jogos de mundo aberto tem a aprender não só com Red Dead 2 como Ghost of Tsushima também. Você pode ter um mundo aberto extenso com bastante coisa dentro. Só que se for colocado de forma genérica, não tiver peso nenhum e só tá ali por tá, não fica tão legal. E é isso que diferencia esses dois jogos de muitos outros que fazem mundo aberto também. Então eu realmente não tenho do que reclamar dos gráficos e do seu mundo aberto cheio de conteúdo. Ele é bem vivo e divertido de se explorar. Eu quero dar um destaque também pro sistema de exploração do mapa, já que a gente é guiado pelo vento. No caso do Playstation 4, quando a gente passa ali o dedo pro Toach, a gente meio que chama o vento pra guiar o Jin no seu caminho. Então a partir do momento que você marca qualquer local do jogo, você não quer usar a viagem rápida, você quer ir andando até lá ou de cavalo, usa o vento que ele vai te mostrando o caminho. Isso aqui foi uma forma bem bacana e bem divertida deles colocarem aqui a seta que vai mostrar o caminho pra você, o seu indicador. E isso contribui bastante pra toda a beleza que o jogo já tem. Bom galera, se eu falei bem do mundo aberto e dos gráficos, eu também não posso esquecer aqui da trilha sonora e da direção de arte do jogo. Ghost of Tsushima é um dos jogos mais belos que eu joguei no Playstation 4. Nessa parte da direção de arte e trilha sonora, eu realmente consegui sentir o carinho dos desenvolvedores. Deu pra ver que eles se esforçaram bastante e fizeram um estudo minucioso pra poder trazer toda a experiência da ilha de Tsushima daquela época. Vai ter locais que a gente vai tá andando, vai tá caindo as folhas das árvores. Alguns locais terão folhas vermelhas caindo. Outros locais vão tá com folhas de diversas cores. Os locais da ilha de Tsushima combinando com a paisagem é algo lindo também de se ver. Seja na chuva ou na neve, também é tudo bem bonito e detalhado. E eu fico aqui me perguntando quantas horas e dias eles passaram detalhando tudo isso. Pois é uma beleza pros olhos e também ao mesmo tempo uma beleza pros nossos ouvidos. Já que a trilha sonora também ajuda bastante nesse jogo aqui, deixando o jogador mais imersivo quanto mais ele joga. Eu lembro da época de lançamento do jogo que tinha muitos influencers japoneses e youtubers elogiando bastante toda essa parte artística do jogo. Falando que respeita totalmente a cultura do passado do Japão, que souberam recriar de forma praticamente perfeita. Ou seja, se até os japoneses estão falando que o negócio ficou realmente fino do fino, eu obviamente não vou discordar, até porque eu concordo com todas as palavras, mesmo não sendo japonês. Pois fazendo um pouco de pesquisa a gente consegue saber como os caras realmente se esforçaram nisso aqui. Mais um ponto pra Soccer Punch. Eu confesso que eu me surpreendi bastante com a quantidade de roupas diferentes que a gente pode colocar no Jhin, e a quantidade também de customização. Todas as roupas ali vão ser separadas em níveis, e quanto mais a gente libera os níveis, mais o upgrades acaba ganhando o que dá vantagens pro Jhin no combate. Seja no combate mano a mano, ou seja no combate furtivo. O jogo nos dá a liberdade de vestir ele conforme a gente quiser, e também dá os upgrades que a gente achar necessário. E mesmo que a gente dê algum upgrade final, a gente ainda pode voltar com a aparência do estilo anterior. Então a gente tem aqui não só um grande número de variedade de roupas, mas também temos um grande número de upgrades a serem feitos em cada roupa. Sakai Jin não só é um ótimo guerreiro, como vocês também podem deixar ele estiloso. Mais um ponto pros desenvolvedores. O jogo também tem um modo online chamado Ghost of Tsushima Legends. Mas eu ainda não peguei pra conferir esse modo online aqui galera, então eu não vou poder comentar muito dele aqui. Mas a única coisa que eu sei é que ele tem três modos de jogo. Ele tem o modo história, que é possível jogar de forma cooperativa. O modo sobrevivência, que é o survival mode para onda de inimigos de até quatro jogadores. E também tem o modo hide lá, que é um conteúdo obviamente mais desafiador, que também é possível jogar em quatro jogadores. Tem historinhas ali, missões, objetivos a serem cumpridos. E do que eu olhei é bem bacana, mas como eu não joguei de fato ainda, não vou poder detalhar muito mais do que isso. Mas quem jogou, e eu tenho amigos que jogaram também, elogiam bastante esse modo online falando que ele é bem criativo. E assim galera, é engraçado. Tem jogos aí que não são focados pro modo online e acabam colocando o modo online e fazem muito bem. E tem outros que tem um foco multiplayer e não sabem cuidar direito ou colocar modos divertidos. É até engraçado isso. Então esse caso aqui do Ghost of Tsushima, eu coloco ele como Dead Space 2 e o primeiro The Last of Us. Ambos são jogos focados na narrativa e tem um modo online extra lá. E são onlines aí que os jogadores gostam bastante. E que se não estivessem lá, não iriam fazer falta no jogo porque são jogos focados na narrativa. Assim como Ghost of Tsushima. Mas esses três jogos colocam um modo online divertido que entretenha o público. E isso é bom. No caso do Dead Space 2, eu sei que infelizmente recentemente eles fecharam o servidor. É uma pena. Mas eu cheguei a jogar e é bem bacana. E o online do primeiro The Last of Us eu também cheguei a jogar por um tempo na época do Play 3 e eu curti bastante também. Quem sabe eu não faça uma live jogando aqui o modo online do Ghost of Tsushima, né? Vamos ver. Lembrando que esse modo online, galera, ele veio de forma gratuita pra todo mundo que tem o jogo, tá? Então se você compra ali, seja a versão base ou a mais cara, ele vai tá ali. Gente, como o jogo se passa no Japão, eu obviamente coloquei a dublagem em japonês com a legenda em português. Eu, na maioria dos meus jogos, eu prefiro jogar eles com o áudio original. Vocês sabem como é que eu sou aqui no canal, eu sempre deixo isso bem claro. Nada contra a dublagem brasileira, mas eu particularmente não curto muito colocar na maioria dos meus jogos. Só que eu coloquei pra testar do Ghost of Tsushima tanto no início do jogo, quanto depois também em uma certa parte durante missões secundárias. E eu posso dizer com toda certeza pra vocês que o trabalho dos dubladores BR nesse jogo foi impecável. Eu gosto muito também, por exemplo, da dublagem de The Evil Within 2. É um dos poucos jogos que eu joguei dublado também. Eu não sou o maior especialista nem nada do tipo, mas quando eu realmente curto a dublagem, eu deixo bem aberto isso pra todo mundo. Então se eu tô elogiando isso aqui pra vocês, não é só porque é A, não, é BR. Não, eu tô elogiando aqui porque realmente o negócio ficou bom. Isso eu posso garantir pra vocês. Falando rapidamente dos problemas do jogo, galera. Sinceramente, eu não tive grandes problemas, mas algumas coisinhas me incomodaram um pouco. A primeira foi a IA dos inimigos, tinha alguns momentos que literalmente a IA deles morria e eles ficavam girando em círculos ou subindo um teto e descendo um teto. E isso vai ficando mais evidente conforme a gente avança na história. Em alguns pontos cruciais até, eu tenho até a impressão de que eles ficaram burros de propósito só pra dar uma facilidade no jogo. Mas aí, em algum momento, a burrice da IA acabou ultrapassando algum limite ali que deixou eles loucos. Até mesmo em algumas missões secundárias de recuperar algum território, deu pra perceber isso. Obviamente, ficou mais fácil pra mim? Ficou, porque eu me aproveitei disso. Mas, tira um pouco da imersão, é claro. E outro problema que eu sofri no jogo foi quando o Jin entrava por baixo das casas. Em alguns momentos, ele não saía de jeito nenhum. Eu não sei se isso é um problema que existe após atualizações ou é um problema que existe desde o lançamento do jogo. Mas teve umas duas ou três vezes que eu tentei sair de baixo da casa, ele ficava preso, ele não saía. E quando não era pra sair, ele saía, porque eu acabei indo pra frente, sem querer. Aí, na hora de tanto tentar sair, ele saía de frente com o inimigo que tava passando bem na hora. Mas, no geral, é só isso mesmo. Eu não tive mais problemas além desses. Conclusão. Ghost of Tsushima é um jogo imperdível para fãs de jogos narrativos. Oferece uma experiência completa que combina uma narrativa épica, mecânicas de combate muito legais e um mundo aberto com uma direção de arte magnífica. A Soccer Punch conseguiu criar um jogo que não só presta homenagem à cultura japonesa, mas também define o jogo como um dos melhores de ação e aventura. Pelo menos na minha opinião. Tudo isso cria uma combinação perfeita com um mundo aberto vivo, bem imersivo e com uma trilha sonora perfeita. E pro pessoal aí que gosta de fazer platina, Ghost of Tsushima é um jogo que não tem troféus perdíveis, é um jogo que dá pra fazer tudo depois que termina o modo história. Então fica aí a dica, já que nem troféu de dificuldade ele tem. Esse jogo é definitivamente Absolute Cinema. E eu me arrisco dizer que é um dos melhores jogos de samurais que já foram feitos na história. Um outro jogo que envolve Japão Antigo que eu recomendo pra vocês é um jogo da franquia Yakuza, o Like a Dragon Isshin. Ele não é um jogo de mundo aberto igual o Ghost of Tsushima, mas ele passa de forma perfeita a vibe do Japão Antigo também. E o que é legal é que ambos os jogos são inspirados em acontecimentos reais. Só que obviamente com algumas alterações aqui e ali. Eu fiz a análise também do Like a Dragon Isshin aqui no canal, então fica aí a recomendação pra vocês. Bom galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Foi bem divertido gravar essa análise de Ghost of Tsushima. E sempre que eu puder tá trazendo análise de algum jogo que eu joguei no lançamento, ou joguei ali fora de época, eu vou tá trazendo pra vocês. Se você que tá assistindo esse vídeo aqui ainda não jogou Ghost of Tsushima, vá atrás, que você com certeza não vai se arrepender. Bom, é isso. Valeu galera, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.